Paul Vino, então você acha que pela demanda que veio, porque é uma demanda muito grande de novos entrantes como vendedores sellers, pelos números que você tem, eles conseguiram aproveitar bem, reinventar o seu negócio e estão conseguindo tirar um bom proveito disso, a gente pode dizer que realmente a galera que está vindo está ficando, não está sendo aquela galera que talvez lá atrás só entrou por desespero e está saindo. Não, com certeza, acho que esse é o momento que mostrou muito isso, acho que quem veio está procurando fazer certo, isso é uma coisa que eu vi uma evolução nos novos projetos, porque como a gente trabalha com os projetos que entram, então antes eu vi muitos projetos entrando sem planejamento algum, sem nenhuma linha de Excel ali desenhada para saber para onde que ele quer ir, e quando você tem um cenário desse, você acontece uma mortalidade muito rápida e muito grande, você tem muitas lojas nascendo e morrendo, por falta de planejamento, de estrutura mesmo. Agora, dessa vez, por mais que tinha que ser rápido, você via as pessoas mais prontas, digamos assim. Ela falava, olha, eu preciso montar essa loja porque eu faturava tanto, agora caiu pela metade, eu preciso ter um plano B. Então, eu percebi um pouco mais de estrutura, ou um pouco mais de preocupação com o planejamento, que geralmente a gente brinca, poxa, o planejamento, que é o que nós aprendemos lá na escola clássica de administração, ele é para ser colocado em prática. E quando eu pego um projeto novo chegando, que eu vejo e pergunto, e aí, qual o seu planejamento, o que você vai fazer, quando você vai vender o produto lá na frente, e aí não tem nada, a gente já fala, poxa, já fico frustrado. Mas quando você chega com um projeto e a pessoa entende, sabe do que ela está falando, ela tem ali mesmo que no papel escrito, eu já fico mais contente e a coisa flui melhor. Então, quando a gente olha a base em 2020, poxa, a base nossa cresceu 92% no ano de 2020. Então, esse é um número público, é um número aberto, vocês podem pesquisar que vocês verão. E a base de vocês não era pequena, né? Então, a gente estava falando que a gente cresceu no ano de 2020, tendo uma base gigante já, né? Porque vocês já são... Isso, e eu estou falando só de terceiro trimestre, né? Terceiro trimestre até o terceiro trimestre de 2020. Então, assim, nossa base, ela praticamente dobrou nesse período, né? Nesse período agora até o terceiro trimestre. Então, a gente vê isso, esse crescimento muito forte, ele continua muito forte. Obviamente que tem muitos aventureiros, né? Com certeza sempre tem, mas a gente vê que melhorou muito a qualificação desse lead, né? Porque são pessoas que têm esse canal para apostar e ele quer fazer dar certo, porque ele pode ser o principal canal de venda dele. Ao contrário, no passado, que você recebia muitos leads aí do meio físico, por exemplo, onde o e-commerce era uma atividade secundária. Agora não, agora meio que se inverteu o papel, né? Então, poxa, ele tem que fazer o e-commerce rodar. E é muito legal que aumentou muito também a quantidade de lojas fazendo a primeira venda. Isso mostra para a gente todo o engajamento de todos os envolvidos ali, desde as equipes do nosso lado, que está ali para ajudar nos processos de loja, na construção ali das atividades e também do lado do lojista. O lojista está muito mais preparado, ele já contrata equipe desde o início. Antes não, antes ele mesmo queria fazer, né? Ele queria cadastrar os produtos, ele mesmo queria fazer a fotografia. E aí, Alexandre, nesse ano a gente viu que mudou muito esse perfil, né? E aí, Alexandre, nesse ano a gente viu que mudou muito tempo, né?